Super Mario Galaxy O bigodolo da Nintendo tem um lugar garantido no coração de milhões de jogadores mundo afora Graças a aventuras que ao longo dos anos extrapolaram os limites do gênero Quebrando paradigmas, apresentando novas maneiras de jogar e trazendo novas ideias e conceitos O enredo de Super Mario Galaxy, como de costume, envolve o vilão Bowser Que conta uma história na forma de conto infantil Que por mais sutil e simples que seja, consegue emocionar o jogador O que importa saber a princípio é que Mario desta vez vai se aventurar por diferentes planetas Como de costume, o objetivo é coletar estrelas para abrir novas fases No total, são 121 estrelas Sendo que 60 delas são obrigatórias para enfrentar o chefe final A fórmula funciona exatamente como em Super Mario 64 Você passará pelas mesmas fases mais do que uma vez Porém, sempre enfrentando novos desafios e descobrindo novas localidades Tudo é tão bem equilibrado que você sempre saberá para onde ir e o que fazer Sem que seja obrigado a seguir as fases em uma ordem pré-definida Os controles são funcionais Tem resposta imediata e não causam exaustão Ao contrário de outros jogos do Wii Para mover Mario pela tela, usa-se o direcional analógico da extensão Nunchuck Já o comando de pulo é feito com o pressionar do botão A do Wii Remote Que também serve para direcionar o cursor pela tela Que possui diversas funções Outras ações, como o ataque giratório de Mario Ou o lançamento de objetos São feitas com uma simples chacoalhada de leve no Wii Remote A habilidade nata de Mario continua sendo o pulo e suas variações Porém, cada fase permite que o personagem realize algo novo A maioria das fases consiste em diversos planetóides espalhados pelo espaço De diferentes tamanhos, formas e aparências Você pode correr livremente sobre eles Inclusive de ponta cabeça Pois a gravidade própria lhe impede de cair A menos que exista um buraco negro por perto Que poderá sugá-lo caso se afaste muito da superfície do planeta Há também fases com grandes áreas abertas Que fogem do formato esférico dos planetóides E lembram jogos de plataforma mais tradicionais A câmera, um dos elementos mais difíceis de ser trabalhado em jogos do gênero É extremamente precisa e funciona perfeitamente Sem interferência do jogador Mesmo nos momentos em que você está de cabeça para baixo Ela não se confunde Mostrando exatamente o percurso a ser seguido O modo para dois jogadores, contudo, não é muito legal Nada mais é do que a aventura solo Só que com a participação de um segundo jogador No comando de um Wii Remote Com a função de coletar itens chamados Star Beats E lançá-los nos inimigos Para que o jogador no controle de Mario possa derrotá-los O que definitivamente faz de Super Mario Galaxy uma obra de gênio É seu trabalho de design, criação e planejamento Situações absurdas que desafiam nossos sentidos e compreensão Como jamais um jogo de plataforma conseguiu São constantes A Nintendo não poupou esforços para incluir diferentes mecânicas de jogo em Super Mario Galaxy Ele vai além do gênero plataforma Trazendo desafios de corrida, de equilíbrio E fases sensacionais de rolagem lateral A temática espacial dá um novo ar à série Sem deixar de lado os elementos que sempre a caracterizaram Como os inimigos, os obstáculos, as caixas de interrogação, etc Tudo compõe um universo criativo e cativante Que por mais colorido e infantil que pareça ser Pode ser apreciado por todos A trilha sonora triunfante, parte orquestrada e parte eletrônica Denuncia a nova jornada espacial E acompanha com precisão o clima de cada fase Passando sensações de acordo com as situações do jogo E inclusive alterando a estrutura musical em tempo real Não menos impressionante É o visual de Super Mario Galaxy Que mostra o verdadeiro potencial gráfico do console Todos os personagens e cenários Foram cuidadosamente modelados E apresentam um efeito de iluminação Que os tornam mais volumosos Em geral, as texturas são muito bem definidas E apresentam belíssimos efeitos de reflexo em superfícies metálicas Que um sized-se esperança que se aboutarda E afastaram para por mais versões do jogo E afastaram melhor helper E afastaram melhor E afastaram melhor O casoware Aóteles Tempocos Além de ser o jogo mais impressionante do Wii até o momento, tecnologicamente falando, é também o mais bonito em termos de direção artística. Cada fase possui suas próprias características visuais, de acordo com a temática. O jogo apresenta uma galáxia surreal, cheia de vida e cores. Super Mario Galaxy é uma verdadeira obra-prima dos games em termos de design, desenvolvimento e criação. Reinventa o gênero plataforma com a introdução de mundos esféricos e brincadeiras com a gravidade, diferente de tudo que já foi visto. Cada nova fase revela uma nova maneira de jogar, graças à mecânica incrivelmente diversificada. É um jogo que mostra o verdadeiro potencial do Wii, utilizando o controle de maneira inteligente e divertida. Não se deixe enganar pelo aspecto infantil. Super Mario Galaxy é bonito, genial e indispensável para qualquer um, independente de gosto ou idade. Super Mario Galaxy é o nome do Wii, utilizando o Wii, utilizando o Wii, utilizando o Wii. Tchau!